Hoje vamos conhecer aqui o Centro de Propagação e Venda de Alevinas Piscicultura Água Verde Vem comigo, vamos conhecer 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 Aqui são muitos tanques de peixe Agora vamos lá conversar com o pessoal Ver como que funciona a propagação Olha só pessoal, tamanho que os peixes Vem comigo, vamos conhecer Pois é Karim, eu estive ali olhando os açudes ali, muito legal o local aqui de vocês Como que funciona aqui a piscicultura? Aqui na piscicultura a gente trabalha com a produção e venda dos alevinas Então a produção ela começa com aqueles bem pequenininhos Os alevinos bem pequenininhos, as pós-larvas, né? Claro, a gente faz toda a produção em laboratório, aí depois vem as pós-larvas, depois eles vão crescendo naqueles tanques que você já mostrou ali E depois a gente faz a gente faz as pós-larvas e depois a gente faz as pós-larvas Óbvio que o processo é um pouquinho mais complicado do que isso, né? Mas em geral, assim, seria mais ou menos isso Alguns peixes a gente faz em laboratório, outros a gente faz a coleta das nuvens A principal espécie que a gente trabalha hoje na piscicultura é a tilápia Mas é a tilápia mesmo? É a tilápia Estava olhando, vocês tem aquelas carpas coloridas também, né? Carpas coloridas, a gente trabalha também com os peixes ornamentais, né? As carpas coloridas, trabalha com juvenis também E aquela questão, assim, de pro peixe não criar, não aumentar no açude, como que é? Daí é uma... É um processo que a gente faz na tilápia, logo que ela nasce, que se chama inversão sexual Nesse processo a gente transforma as fêmeas em machos, logo no início do desenvolvimento delas Então, dessa forma, não ocorre aquela reprodução acelerada que as tilápias têm e que acaba infestando os viveiros Aham Aí ela só aumenta de tamanho e não... Exato Daí, então, a fêmea se torna um macho, ela não produz o ovo, né? E aquela fêmea que é bem revertida, a gente fala assim, ela não vai mais desovar, né? Ela não vai mais ser fêmea Então, ela vai produzir o que ela precisa em energia em filé, em carne Filé Então, por isso que ela se torna mais rentável, né? Pro mercado do peixe É muito importante fazer esse processo Não tem como você criar a tilápia comercial sem ser uma tilápia revertida, né? Tem que fazer a reversão sexual dela Reversão ou inversão? São dois nomes que ultimamente são mais usados Pra ela não aumentar muito, dela só... Pra ela não aumentar Daí, a pessoa consegue fazer um lote, uma produção, tranquilo, né? Sem o problema de... Porque se começar, ela desova muito a tilápia, ela é cada 15, 20 dias uma desova, né? Então, ela vai aumentando Ela vai exponencial, assim, né? Vai realmente vai infestando E aqueles filhotes também vão produzir, né? Então, é uma coisa que não tem controle depois Aí, no caso, ele vai começar a ficar muito miúdo, não vai criar o filé e... É, daí não tem condições de criar Pra quem tem um açudinho, que não é comercial, que é pra casa e, de repente, uma tilápia desova A gente pode também ter a opção dos carnívoros, que a gente também trabalha, né? Os carnívoros, eles fazem esse papel, eles vão se alimentar das desovas Então, nesse caso, daí, há um controle, não é tão efetivo, mas há um controle Você consegue fazer uma criação Legal! E ali, eu tava olhando o pessoal, eles coletam esses miniaturas, assim, de peixe, tudo ali no açude É, a tilápia é feita coleta de nuvem, né? Aí, eles coletam as nuvens Elas vão pros tanques de reversão Lá, elas ficam uns 15, 20 dias Depois, elas vão pros tanques, os viveiros, né? De terra Ali, elas vão continuar o tratamento e vão ganhar crescimento Até estarem prontas pra, de ponto de venda, né? O ponto comercial do alevino, que é a partir de 3 cm, por aí Tipo, essas que estão aqui, já estão pra comercializar, né? É, esse já é, por exemplo, um juvenil, né? Esse aqui já passou do ponto de alevino A gente fala que é um juvenil Já é um peixe bem mais criado, né? Um pouco mais caro, mas também mais garantido E quantos meses vai pra ele ficar esse ponto? Ah, aqui a gente tem um adensamento muito grande, então demora Mas em torno, assim, uns 2, 3 meses, mais ou menos Pra ele ficar nesse tamanho Legal Aqui estão algumas matrizes do Pacu Isso aí então, pessoal Vou deixar aqui, ó O contato aqui da Piscicultura Água Verde Se alguém quiser estar adquirindo os seus alevinos Por aí nos seus tanques Basta conversar aqui com o pessoal Aproveito pra convidar quem ainda não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Deixe esses vídeos Deixe seu like também É muito importante para o crescimento do canal Compartilhe o vídeo aí com seus amigos Forte abraço e até o nosso próximo vídeo Forte abraço e até o próximo vídeo Essa piscicultura, ela existe desde 1990 E aí E aí E aí E aí E aí